Filho de Andressa, o Uraque sai do armário e revela a preferência na cama. E aí? E? Ele filma, mãe, né? Deixa o menino. Deixa, né? Deixa o menino. Aquelas tias, né? Deixa os meninos. Deixa o menino em paz, deixa ele fazer o que ele quer. O que você tem a ver com isso? Olha, Arthur, Arthur Uraque, ele é bonito, hein? Ele é a cara da Andressa de cabelo curto. É, a Andressa é bonita, né? Ela é bonita. Ela é, olha, é a cara da mãe. Ah, eu acho assim, a mãe não sabia o que ela queria. Uma hora é uma coisa, outra hora é uma coisa. Agora ela sabe o que ela quer, deixa o menino fazer o que ele quer também. Olha só, Arthur Uraque, filho de Andressa Uraque, usou suas redes sociais nessa segunda-feira para desmentir os rumores em torno de sua sexualidade. Sempre sem papas na língua, igual a mãe. O jovem de 18 anos confirmou os boatos que seria bissexual. Recentemente, Arthur já havia atiçado o público ao afirmar que aceitaria se relacionar com qualquer tipo de pessoa por uma boa quantia de dinheiro. Ele disse, na época, por 15 mil reais. Gente, como já foi dito, eu sou bissexual. Tipo, eu como todo mundo. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Dá um mole ali, acha a pessoa bonita, eu como. Ou seja, mas se você achar uma pessoa que não tem que comer, você não pode só, de repente, ter uma amizade? Você precisa ir para essa antropofagia. Ah, mas daí é coisa de adolescente que quer falar que é o comilão, entendeu? Entendi. Iniciou ele que os posteriormentes voltou a reenterar que está aberto a novas aventuras, caso seja bem recompensado com dinheiro. Agora, se vem com uma proposta de dinheiro, são outros 500, admitiu ele. Ah, tá, entendi. Ele pode também comer por gostar e ele pode também, de repente, se relacionar por dinheiro. Você, o que você acha de tudo isso? Que assim, nós fomos criados, pelo menos eu, numa época mais antiga. Tradicional. Tradicional. E eu sou a tradicional. Não critico ninguém, cada um tem direito de fazer o que quer. Mas eu acho que esses jovens de hoje estão muito liberais. Estão fazendo tudo aquilo que pode, que não pode. Não que não possa. Poder pode tudo. Mas acho que tem que ter um pouco de respeito diante de quem está ao seu redor. Não sei. Olha, eu já vou dar... Olha, e Arthur Urach, inclusive, admitiu não ver problemas em se relacionar. Enfim, abre asso. Assim, já fiquei com mulheres trans, já fiquei com homens e ficaria de novo. Quando falo que tenho tesão em figura feminina, é isso. Eu gosto de mulher. E mulher trans também. Eu não. E eu não gosto de me relacionar de uma outra forma que não seja realmente com o sexo feminino. Mas tenho também atração por alguns homens. Ok? Está tudo certo. E isso é a Andressa falando? Não, é ele. Ou ele mesmo? Ele, é. Gente, eu não acho estranho. É tipo, às vezes, eu tenho que falar a posição que ela tem que ficar. Isso ela está falando, ele está falando justamente porque ele filma a Andressa fazendo os filmes, inclusive com outros homens, com outras mulheres e tal. Inclusive, às vezes, eu tenho que falar para minha mãe em qual posição eu acho que vai ficar mais adequada a cena. E aí tem que fazer o último vídeo que eu gravei. E eu dei a instrução na maior parte das fotos e vídeos. Está ligado? Está ligado? Está ligado. Está ligado. Então ele ficou para a mãe assim, olha, vai mais para a direita. É, mãe, vem mais para a esquerda. Não, mãe, abre um pouco mais a perna aqui e fica melhor assim. Está ligado? Não, mãe, espera aí, espera aí, espera aí. E aí? Não, e aí que eu não sei, gente. É estranho eu imaginar eu com um homem em cima da mesa, aqui, minha filha filmando. Não sei. Para mim é estranho. Mas cada um faz o que quer, né? É isso. Eu acho esquisito também. Assim, é difícil para eu entender. Eu sou de uma época muito tradicional. Também. Sou tradicional, não que eu seja pudico. Não é nem que eu seja extremamente conservador. Não, eu também não sou. Absolutamente nada a ver com isso. Mas algumas condutas me assustam. É, sim.